Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Aprendizado Ágil da Universidade Andarilho. Hoje, vamos a 5 dicas ágeis para viver uma vida mais leve. Preparado? Dica número 1. Não se importe em agradar todo mundo. Não dá pra ser feliz tentando fazer todo mundo ao seu redor ter um dia bom. A gente vai desagradar, tá tudo bem. Se concentre em ser uma pessoa gentil, mas entenda que nem todo mundo vai gostar disso e que não é sua obrigação ser o que todos esperam. Dica número 2. Em um conflito, aprenda a sorrir e acenar. Discutir em busca de algo melhor é válido. Mas discutir para provar que está certo é um gasto de energia desnecessário. Às vezes o melhor que podemos fazer é sorrir e ignorar por completo a situação. A melhor resposta que podemos oferecer a alguém que está procurando problemas é o silêncio. Dica número 3. Não se cobre tanto, todos nós erramos. Aceite que você vai falhar e que isso faz parte do processo. Geralmente somos muito rígidos com as nossas metas, criando uma cobrança emocional quase que destrutiva. Entenda os seus momentos e faça as coisas em um ritmo saudável, dentro do que é possível e real vá sem culpa e sem drama. Dica número 4. Reconheça suas vitórias, mesmo que pequenas. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que não percebemos o caminho até lá. Estamos cada dia mais próximos, e cada passo é importante para alcançar a linha de chegada. Não se esqueça de que a melhor parte da aventura é a jornada em si. Comemore suas conquistas, das realizações imensas aos pequenos passos. E dica número 5. Organizado sim, mas sem paranoia. Tenha um planejamento e siga o que está buscando, mas aceite que nem todo dia vai ser 100% produtivo. Organize sua rotina, mas se permita pequenas aventuras de vez em quando, elas contribuem para o processo. Não viva aprisionado a correntes invisíveis, faça o que tem que ser feito, mas abra a janela para ver as estrelas. E é isso. Obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.